Atenção, com vocês, Banda 50 Graus! Atenção, com vocês! Sou praieiro, Sou guerreiro, Tô solteiro, Quero mais do que? Simbora, Antonina! Sou praieiro, Sou guerreiro, Tô solteiro, Quero mais do que? Sou praieiro, Sou guerreiro, Tô solteiro, Quero mais do que? Quero mais verão, Quero mais cesão, Quero mais fevereiro, Quero mais amor dentro do coração, Quero mais dinheiro, Quero praia e sol, Quero namorar, Quero mais alegria, Quero Rio de Janeiro, Não sei como se faz, Quero as meninas de Minas Gerais, Mas eu quero Antonina, Eu sou de Antonina, Porque eu sou brasileiro, Eu sou do litoral, Eu sou do mundo inteiro, Eu sou do festival, Porque eu sou brasileiro, Eu sou do carnaval, Porque eu sou brasileiro, Eu sou do litoral, Eu sou do mundo inteiro, Eu sou do carnaval, Sou praieiro, Sou praieiro, Sou guerreiro, Sou praieiro, Sou guerreiro, Tô solteiro, Quero mais que? Quero mais verão, Quero mais cesão, Quero mais fevereiro, Quero mais amor dentro do coração, Quero mais dinheiro, Quero praia e sol, Quero namorar, Quero mais alegria, Quero Floripa e as ondas de lá, Quero Doronha e as conchas do mar, Que Hora mais drogas, Quero mais slower, Eu sou da Bahia, Eu sou da Bahia, Porque eu sou brasileiro, Eu sou do litoral, Eu sou do mundo inteiro, Eu sou do carnaval, Porque eu sou brasileiro, Eu sou do litoral, Eu sou do mundo inteiro, Eu sou do carnaval, Olá! Jalalalalala 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 Sou pra ele sou guerreiro dos teus, quero o Rio de Janeiro dos tempos pais Sou pra ele sou guerreiro dos teus, quero as meninas dos milhares gerais Sou pra ele sou guerreiro dos teus, eu sou brasileiro e quero muito mais! Boa noite, Antonina! Boa noite, Antonina! Vocês estão bonzinhos aí, gente? over him leva eu leva eu leva também o meu amor e vamos juntos à avenida é carnaval em salvador Oh, leva eu Leva também o teu amor E vamos juntos na avenida É festival hoje? É festival, hein? Simbora! Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor Quero saber Em nosso bloco só vai dar eu e você Vamos brincar Com alegria, tô feliz Oh, meu amor Quero saber Se o paraíso é tão bom como você Vem lá pra cá Não diga não Eu já conheço o teu olhar Eu te dou Me leva 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 também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Você é carnaval em Salvador E vamos juntos na avenida Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval de Salvador Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval de Salvador Oh, meu amor Quero saber Em nosso bloco só vai dar eu e o seu Me dê a mão Vamos brincar Com alegria eu tô querendo te ver Oh, meu amor Quero saber Se o paraíso vai ter que acontecer Venha pra cá Não diga não Eu já conheço o seu olhar na mente Me leva Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval de Salvador Bem forte Oh, leva eu Leva também o meu amor Leva, leva eu E vamos juntos na avenida É carnaval de Salvador Cidade linda! Vamos mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Vamos ver se sabe assim Oh, Vila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado Em mar grande, alto astral Lá em Hollywood Pode tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tira o pé do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de mais dois Como que ele está perto Você Oh, Vila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado Em mar grande, alto astral Lá em Hollywood Pode tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Iê Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como que ele está perto Oh, Vila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado Em mar grande, alto astral Vai em Hollywood Pode tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vendo a noite Vendo a noite Vamos lá. É amor, é tão amor que eu sinto esse momento. Cadê a mãozinha? É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando e junto. Maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Deitando tempo a nossa união. Chegou o dia em que meu coração. Tá daquele jeito. Dá pra ver. Vai ferver. Bateu a sinfonia. É tempo de alegria. Então vou dividir com vocês o quê? Oh, 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 oh. Alegria, alegria. Oh, 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 oh. Alegria, alegria. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando. É amor. É amor, felicidade transbordando em mim Deitando tempo a nossa união Chegou o dia em que o meu coração Tá daquele jeito Pra saber, vai ser bem Bateu a sintonia, tempo de alegria Tambor divide o tom, gostei do quê? Oh, 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 oh Oh, alegria Já que for verão, calor no coração, a festa vai começar A torrina se agita, uma só alegria, eterno todo em os maus Na Avenida 7, da paz eu sou Tieti, na barra o farol a brilhar Carnaval em Antonina, oitava maravilha Eu nunca irei te deixar, meu amor Eu vou, atrás do elétrico, vou Carnaval em Antonina, oitava maravilha Carnaval em Antonina, oitava maravilha Eu diria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E me vencerá só se fechar Eu, 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 ai, ai Eu, eu, eu Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar Carnaval em Antonina, oitava maravilha Carnaval em Antonina, oitava maravilha Na Avenida 7, da paz eu sou Tieti, na barra o farol a brilhar Carnaval em Antonina, oitava maravilha Eu nunca irei te deixar, meu amor Eu vou, atrás do trio elétrico, vou Carnaval em Antonina, oitava maravilha Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E me vencerá só se fechar E a fantasia esse ano está sendo eterna mesmo Segundo Carnaval do ano Quem não é de Antonina aqui, levanta a mão aí Sejam bem-vindos à nossa cidade E pra vocês, eu tenho que cantar assim Ah, que bom você chegou Bem-vindos à Antonina Coração do Brasil, do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do fim Vai compreender que o baiano é Um povo a mais frio Ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Moçada, o papo no Vem, você vai conhecer E o dinheiro, você vai conhecer E a pessoa só, um pessoas Veja, que ali, você vai conhecer E a pessoa, um pessoas Vem, você vai conhecer O Brasil E a pessoa Veja, o brilho E a pessoa Vem, você vai conhecer We are Antonina Aqui com você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil, vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do rio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais digno Ele tem Deus no seu coração E o diabo nunca viu Via carnaval, via, via folia Via, via, deu oi Mãozinho pra cima, mãozinha pra cima Nós somos carnaval, nós somos folia, nós somos o carnaval, nós somos Bahia. Nós somos carnaval, nós somos polia, nós somos o carnaval. Nós somos, e somos com orgulho. É um! É dois, é um, dois, um, dois, três. Simbora animar, galera! É um, é dois, é um, dois, um, dois, três. Vem, vou te mostrar o meu poder. Eu sei que você vai pirar e enlouquecer, desejar o meu amor. Sei, preciso me dizer que sim, que você nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Eu quero dar um sentimento mais profundo. Essa onda que quer, pode pedir. I am so good, so good. Vai amor, me faz sentir tudo de novo. Uh, me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. Vai amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, mas se não demora eu vou te amar. Vem, vou te mostrar o meu poder. E você vai pirar e enlouquecer, desejar o meu amor. Sei, preciso me dizer que sim, que você nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo. Descansar o sentimento mais profundo. Essa onda que quer, pode pedir. I am so good, so good. Vai amor, me faz sentir tudo de novo. Uh, me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. Vai amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, mas se não demora eu vou te amar. Parará, 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 parará. Pau, 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 pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. 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 Pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau. Pau, pau, pau. 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 Cachorro sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro E você colchão e fronha Só faz o cachorro sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro E você colchão e fronha Você! Só! Mas é safado Cachorro sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro E você Quem nunca teve um amigo desse, né, gente? Colchão e fronha E deixa de ser mulher e gola O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinho Está querendo ficar amigável Em que minha mãe falou Chego em casa do trabalho Você tá doido praço de arrematão Querendo me provocar O que eu penso de você Caladinho que eu vou dizer Safado, cachorro sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro E você colchão e fronha Safado, cachorro sem vergonha Eu dou duro o dinheiro e você Deixa de ser mulherengo O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar casinho Tá querendo ficar amigo Vem aqui mesmo, é favor Chega em casa do meu pai Você tá vendo o teu caso Tá sujando a reclamando Querendo me provocar O que eu penso de você Caladinho Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você, colchão e sonha Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você E de noite faz tudo direitinho Quer beijinho, carinho Quer me conquistar Só pra lá que eu já tô vacinada Você não mudou nada Caladinho que eu vou falar Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você, colchão e sonha Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você E de noite é tudo assim Quer beijinho, carinho Quer me conquistar Só pra lá que eu já tô vacinada Você não mudou nada Caladinho Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você, colchão e sonha Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você, colchão e sonha Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você, colchão e sonha Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você? A safaleira! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ovo é ó Cabelo embarassado, caracolado A safaleira! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ovo é ó Cabelo embarassado, caracolado A safaleira, ovo é ó Campo e lindade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É de cabelo a mãe, é da cabeça que Fazer a paz, fazer amor, fazer som É de cabelo a mãe, é da cabeça que Fazer a paz, fazer amor, fazer som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o povo mudar Eu quero ouvir um índio Cantando Espumando um cachimbo da paz Da sua, a cafaleira Que beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir um índio Cantando Espumando um cachimbo da paz Da sua, a cafaleira Que beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, ovo é ó O que é o cabelo embaraçado, cara colado, rasta, pari, roque, hein? Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pitado. O que é o cabelo embaraçado, cara colado, rasta, pari, roque, hein? Felidade na cabeça, quem é da paz sem sangue bom? É do cabelo, a raiz, é da cabeça, a mão, bater a paz, bater a amor, fazer o som. É do cabelo, a raiz, é da cabeça, a paz, bater a amor, fazer o som. Vim, glória! Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo mudar Eu quero ouvir o índio cantando Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleta de beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio cantando Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleta de beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio cantando Eu quero ouvir o índio cantando Eu quero ouvir o índio cantando Batendo palmas só pra ver como é que é Oh, 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 oh Sinta pra lá Na levada do axé, levante a mão, entre no cima Batendo palmas só pra ver como é que é E a galera sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É das 50 que eu gosto, carrego no coração Inverno, verão, estou esperando você É das 50 que eu gosto, carrego no coração E já no verão, o meu coração vai perder Não fique em casa chorando porque A banda 50 chegou pra você Quero ver todo mundo agora! Vamos lá! Onde tem 50 eu vou, onde tem 50 eu vou, onde tem 50 eu vou, eu vou, eu vou Não fique em casa chorando porque A banda 50 chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa, é nossa Onde tem 50 eu vou, onde tem 50 eu vou, eu vou Onde tem 50 eu vou, onde tem 50 eu vou, eu vou, eu vou Onde tem 50 eu vou, eu vou, eu vou Vem junto, vem junto, vem junto, vem junto Amor, eu tô atrás A velha também O último ônibus O pessoal de Curitiba Sai em dois minutos Seu amor me pegou Você bateu tão forte Com o seu amor No tal de ônibus Então te ônibus Vamos lá, Antonina! Sempre fui guerreira Na noite primeira Me vi indefendo Coração perdeu a luta Sim, adeus reverdeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Junto com o latim Me vejo a noite inteira Sexo na banheira Noite da canseira Quero do início até o fim E fiz seu olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lana com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte Com o seu amor No tal de ônibus Me continuou Meio à tona Que a lana foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte Com o seu amor No tal de ônibus Me continuou E fico a lana com o seu JOHN Só saiu a lana com o seu amor Será que é o do início até o fim? Me fixa, vou olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Me calteou, me calteou Pegatou na cunha lona, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Vou te falar, fui a lona com o seu Foi que eu, seu amor Eu não podia subir aqui sem falar Que eu amo o Cainan Amo o Marinês Amo a banda 50 graus Amo a velha E amo a Antonina São 14 anos Hoje eu fiz uma surpresa pra vir aqui Nem falei, falei Cainan, não fala pra Marinês que eu vou Gente, eu amo vocês E amo a Batel, que é a minha escola de samba do coração Pessoal, te amo, tá nega Pessoal, só tem um recadinho aí O pessoal que é de Curitiba Que veio com o ônibus da universidade O ônibus da UFR O ônibus tá saindo, gente, tá? Se perder esse, não tem que ir nos 15 da manhã Não esqueçam, o ônibus está de saída O ônibus tá saindo, gente, tá? Essa menina é um problema É cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é cama Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Botou-se a roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebolar em frente ao parede Mexa a raba Mexa a raba Mexa a raba Rebola gostoso até o chão Mexa a raba 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 O que é isso? 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 O que é isso?